Eu vou cobrir meu barracão Desligo um pouco Vou esconder meu coração Nessa mulher Vou descer, morro a fé No peito eu vou cantar Meio samba Eu vou cobrir meu barracão De zinco Vou esconder meu coração Dessa mulher Vou descer, morro a fé No peito eu vou cantar Meio samba Meio samba Meia volta Eu vou chegar Pode crer Vem a noite na cidade Maravilhosa Um sorriso Uma resposta Um novo amor Pra refrescar Um sorriso Uma resposta Um novo amor Pra refrescar Um sorriso Uma resposta Uma resposta Um novo amor Pra refrescar Uma resposta